Bora O que, o Ati, do you rave? Mano O que, o Ati, mano? Mano, vamo embora Agora, vamo experimentar, se você virar É speedrun, a gente nem sabe o que tá fazendo Eu botei no rádio, não sei o que Incrível Mano, um carro Mano, seu porra, meu braço Seu filho da puta Seu filho da puta, então volta, caralho Vamo Calma, calma Oxi Oxi A mina se fode, eu me fode Tá muito broxa, viado Tô derrubando o seu vidro Caralho, eu tava atrás de tu, seu merda É, em volta do começo, mano É, porra Ah não, tu que é seu azul, né? Não, tanto faz, nem faz diferença Pô, seu merda Não, não trave na placa, mano Seu porra Vai, 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 vai Confine aí Ai, 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 caralho, ai, caralho, ai, caralho, 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 caralho Tem um buraco, mano Caralho Caralho, mano Olha, seu filho da puta. Ah, tem checkpoint, mano. Vou descer. Botei no rádio. Tem? Tem. Ó, entregue o vidro para o cliente. Dá pra reforçar o nosso vidro, mano? Dá. Deve dar, sim. Será que dá pra ir direto? É que nem... Vou descer. Vou descer. Ó, começou o toque. Ó. Cara, é o toque demais, mano. Eu sou imbecil e não vi a porra do buraco. Ah, mano. Revive o nosso, mano. Caralho, tu é muito bom, mano. Ô, mano. Ô, mano. Me puxa aí, viado. Quanto gastou robux pra isso? Não, não gastei. Foi de graça, pelo menos no meu. Calma, fiado. Calma, fiado. Calma. Calma, caralho. Calma, caralho. Mano, oh, meu Deus. Meu Deus. Que maluco. Tá, agora não tem mais revive. Acho que a gente tem um revive grátis, mano. Toda vez que morre. Não? Não. Puts, gastei. Gastei o revive. Eu ganhei na roleta. E o que? É. E tu cai no buraco. Eu cai no buraco, mano. É que eu não conheci a speed, tá ligado? Aham, speed. Isso aí. Oh, reforça de glass. Calma aí, cara. Nossa. 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 Calma, mano. Vamos try hard agora. Vamos dar calma, mano. Tá, try hard. Try hard, try hard agora. Sem mais risadinha. Sai do recustom. É, foi o quê? Nossa, porra. Não tem como sabotar os outros. Comprando martelinho? Puta, que pariu. Tô girando, velho. Ô, calma. Ô, caralho. Isso aqui tu tem trauma. Calma, mano. Eu tô suave. Calma. Ah, ele sabe. Você se viu bater na parede, mano. Nossa. Nossa, porra. Ah, foda-se. Vai arranhar do mesmo. Não, o que importa é chegar. É feito perigo. O que importa é chegar, né? Calma, seu porra. Eu fico bem na quininha. Ó o buraco. Tem que tomar cuidado pro vídeo não me empurrar, mano. Dá pra pular? Ah, não dá pra pular. Dá. Eu vou pular, hein? Vou pular, hein? Vai. Vai, 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 vai. Eu não vou pular em cima da minha vida. O bagulho quebrou, mano. Toma essa porra quebrou a merda. Sai daqui, mulher. Cara, vai com a mulher. Caralho, viado. Eu não tenho checkpoint. É, eu acho que a gente não chegou em nenhum checkpoint, mano. Caralho, essa porra quebrou como, mano? Como é que tu nasce lá na frente? Oi? Como é que tu nasce lá na frente? Não sei. É, caralho. Tem que não atrapalhar os outros? Infelizmente, não. Não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Tá me dando conta, deixa eu ver. Acho que sim, mano. Só não desmaia. Vai de uma vez, de uma vez, de uma... Cara, uma caixa imóvel me matou, mano. Eu morri com uma caixa, mano. Cara, eu morri com uma caixa, velho. Ah, mano, vai se fuder, velho. Tô triste, mano. Qual a diferença de botar no normal? Não sei. Tudo me mata nessa porra. Tem que mudar o chove. Eu te empurrando de propósito. Ai, que desgraçado. Para de puxada, porra. Caralho. Eu caí. Eu caí, mano. Tô mole. Eu caí no chão. Mano. A internet cai... Uh, speed. Nossa, mano. Nós estamos morrendo em jogo de criança, mano. Sim. Em jogo de criança. Lascada. Eu tô hoje. Pô, cara, de novo, cara. Você tá muito flingando, velho. Tu vai me flingar pra longe. Parece que tá de raio. Ai, ai, ai. Não, não engorre nessas caixas, maldita. Caralho, quase caí, mano. Seria muito engraçado se tu pula e eu te puxo. Seria mesmo. Pô, eu morri aqui, né? Não sei como. Não sei. Não é aqui, pelo menos. A gente tem que gravar o padrão. Um, dois, três. Um, dois, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, caralho, tu me rebobinou. Desgraçado. Ah, não. Aqui a gente é o melhor já, né, mano? É, só isso. Fudeu. Ah! Next stage, né? Aqui é o pé melhor. Não dá pra pular. O pé é o melhor. Por que que tá cheio de cacto lá embaixo? Tu vai descobrir assim que cair. Mano, a gente vai ter que usar o bagulho de zipline, mano. Ó, dica. Ah, bora... Mano. Caralho. Tá pronto? De um lado eu vou pro outro. Encaixa aí. Bora. Check. Cadê a zipline? Cadê a zipline? Cadê a zipline? Ai, mano. Não foi com ninguém, não. Tô aqui, seu doido. Ah, não. Deixa eu quieto. Pera aí, cara. Nem vi. Uma criança, do nada. Tem um cara sozinho aqui. Não, sem parar, pô. Aqui, né, mano? Não, sem parar, pô. Tem um rio na cabeça, né? Sem parar, ó. Toma. Ah, mano. Muito bom. Ah, é, tá? Eu esqueci de botar no hard. Acho que não manda nada. Bora, cara. Sem parar, sem parar. Não encosta nas caixas. Sim. Tô puto. Não, aqui não já passou por aqui, pô. Isso aqui é coisa de criança pra mim. Isso aqui é? Não, não é. Não consegue se esticar, pô. Não consegue se esticar, mano. Foi? Foi! Caralho! Caralho, viado. Calma. Calma! Não! Não! Viado. Mano, tu comprou esse Revive aqui na Psyr. Psyr, pegue o T-Win, tu sabe, né? Ah, eu queria um vidro diferenciado. Queria? Queria um... Vidro. Vidro! Glace! Janela, tá ligado? O cara fala. Calma aí. Calma aí, calma aí, deixa eu ajeitar o braço. É, você tá preocupado só, mano? Isso. Deixa eu ajeitar, tá doendo a mão, peraí, deixa eu ajeitar o... Ô, viado! Mano, mano, mano. Cara, eu fiquei sem espaço, mano. O bagulho me fechou, cara. O cara só foi, viado. O que é isso aqui? Ai, mano, não tá possível. Ai, tu fica de novo. Cara, essa é incrível. Ai, caralho, o que que é, velho? Me fudi! Me... Deve ser o lag, mano, do servidor. Mano, a gente passou isso de primeira, porque a gente tá perdendo, mano. Não, não, não. Pô, velho, papo reto. Esse jogo aqui, esse jogo aqui é descrechado, velho. Esse jogo aqui eu passei tanta raiva. Vocês não têm ideia de quanta raiva eu passei jogando esse jogo. Mas, bom, se vocês quiserem mais jogos irritantes pra mim jogar, pra mim me divertir, como gente, vocês me avisem nos comentários. Tipo, Tower of Hell, ou coisa assim do tipo. Se vocês quiserem, né? Nossa, no meu caso, nunca mais quero jogar esse jogo. Então, sabe? Só se vocês quiserem mesmo, velho. Nossa, como eu tô feliz. Bom, obrigado. Não, pô, agora vai. Traz hard. Vai, traz hard. Pula, tá ligado? Pode crer, né? Só não, só não. Ai, ai. Deixa a parada, vai ficar uma porradona, acabei. Eu falei que essa porra é perigosa? Filho da puta. Eu dei de ombro nessa porra antes. Caralho, olha como tá essa porra desse vidro. Calma, puta de barulho. Ai, me puxei. Ai, te puxei pra baixo, cara. Me puxou, cara. Não, cara. Eu não te puxei. Na hora que tu pulou, o vidro me rebimbocou pra frente. Eu caí, cara. Me rebimbocou. Free reward? Eita. Free reward. Calma, meu braço tá coçando. Ai. O vidro. Eu caí de novo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tira daqui. Me tira daqui. Me tira daqui. Mano. Me tira daqui, mano. Não dá pra pular, mano. Me tira essa caindo, mano. Pra um motivo, mas eu não caio do bloco. no começo. Não tem tempo. Fala de valorante. Ah, não. Não. Existe? É um CS gol, mano. Denou valorante. vai lá calma calma eu vou te cair de novo calma calma eu caí eu caí tá na frente do bagulho eu vou pular reto hein pular reto pular reto meu Deus, mano mano, minha internet caiu, velho eu podia ter pulado, né ah, meu amor de Deus alguém me tirou do ar ah, não, cara eu vou bater em alguém, velho foi literalmente uma vez que nunca mais passou eu tô vivo ai eu tô vivo ai, cara, nem tu porra ai, cara, nem tu porra ai, cara, nem tu porra eu tô espacate, mano o cara abriu as pernas, mano pode não, mano pode não calma, filho da puta olha como ele é bom, mano eu quero ser que nem ele quando eu crescer ah, não pode não, mano caralho, mano foi muito espontâneo eu ia pular, mano só que eu desisti agora eu passo tudo o que que tu disse? agora eu meu Deus, mano no mesmo lugar cara calçazinho, viado o vídeo tá processando, velho desde a hora que tu saiu o vídeo tá processando não pode, mano direito autoral é oxe isso aqui não tava aqui não, mano teve uma rotação? cara, ele tá engaixa no jogo esse lugar fica avançando pelo visto ô, skip de toilet matou ele, mano agora fodeu agora não vou ver mais ao mesmo tempo garoto, isso ô, garoto muito bom eu tive cara então, gente o vídeo fica por aqui bom, não foi muito bom esse vídeo foi triste nesse finalzinho aí eu decidi cortar, né faz parte que dá tudo errado né porque senão ia ficar só morte atrás de morte atrás de morte aí eu preferi cortar as outras mortes que teve eu botei um monte assim ó pá, pá, pá as mortes no mesmo lugar cinco vezes morrendo no mesmo canto aí não dá, né aí o vídeo ia ficar longo pra caramba, né mas fazer o que? eu espero que vocês tenham gostado e eu quero ver se vocês sabem o que que aconteceu de diferente vocês repararam em algo diferente no meio da gameplay? isso eu duvido que vocês pegou o spoiler bom se inscreva no canal dá like, né e ficamos por aqui até o próximo vídeo de jogo irritante que eu vou jogar oi 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 Obrigado.